Um adolescente de 17 anos foi apreendido por roubo à mão armada na tarde desta segunda-feira no bairro Canaã, em Ipatinga. Durante o patrulhamento de rotina, militares foram acionados para um possível roubo em andamento. Ao verificarem o fato, a equipe recebeu informações sobre a autoria do crime. De imediato, os policiais identificaram o suspeito que já era conhecido no meio policial. Diante das informações, eles foram até a casa do suspeito. Ele foi abordado e com ele localizado todo o material roubado. Os militares também realizaram buscas na casa do adolescente e encontraram um revólver calibre .38 que foi utilizado no crime, além de quatro munições intactas. Foi recuperado um cordão dourado, uma aliança, um relógio e R$ 50. O adolescente foi apreendido e junto com o material foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal Zug, conteúdo o tempo todo.